Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje que comecei o vídeo aqui né mano, dentro desse forno, tá ligado? Aqui é um naviozinho abandonado, tipo ele não é tão grande, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ele é grande, tá ligado? Olha só, o Jack tá estacionado ali, a lanchinha tá aí ainda pai? Mano, pensa o eco que dá aqui, loucura velho, olha só, esse bagulho aqui é cheio de... Mano, não sei como é que se diz, tá ligado? Olha aí, sinistro. Pô, dá pra entrar aqui, tá ligado? Dá pra entrar aqui, mas é sinistro o pico, horrível, horrível. Eu nem sei se a gente pode estar aqui, tá ligado? Tem umas casas aí ó mano, eu entrei aqui dentro desse compartimento ó, tem umas latas de óleo aí, um monte de coisa mano, tá ligado? Melhor não se cair fora daqui mano, porque tem um tiozinho já olhando pra mim ali, né? Enfim, hoje eu tô meio assim cara, sabe? Eu tô meio cabreiro cara, não vou abusar muito. A gente acabou de ver um vídeo ali galera, que o cara deu oito tiros na cabeça do maluco a queima roupa. Mano, você é louco velho, você tá doido velho, é muita loucura. O que que a gente vai fazer hoje galera? A gente vai explorar uma fábrica, eu não sei se é fábrica, o que que é aquilo lá mano? Parece uma fábrica abandonada, parece ser um, parece um negócio de Chernobyl sabe? Uma fábrica assim de gerar, como é que é aquelas, energia nuclear sabe? Sei lá, parece a fábrica dos Simpsons. É mano, não sei, a gente vai parar ali, vamos decolar o dronezinho, vamos fazer uma vistoria por completo assim ó. Cara, tem muito passarinho ali. Eu vou meter o talo aqui. Capivara também. Olha lá galera, tem passarinho que tem ali ó, vamos lá, passa gritando tá? Cague nós, cague nós passarinho. Tá galera, a gente vai ali, vamos estacionar a lanchinha no lado, no manguezal que tem ali, tá ligado? Vamos decolar o drone pra gente fazer essa vistoria nessa fábrica, se tiver como entrar a gente entra. Depois daquele vídeo ali eu fiquei meio cabreiro cara. Vamos levar umas capivara, tem umas capivara ali. É meio pesado né, aquele bagulho, mas vamos lá, vamos chegar. Será que não dá pra passar aqui por baixo, Jack? Não dá. Será mano? A gente costuma passar aqui galera, embaixo desses decks aqui ó, uma lanchinha. Mas sabe o que é? Peixe podre mano. Nossa, que caatinga velho. Que caatinga. Olha a ventaninha que tá ali fi, ó. Olha a gente tá mexendo os negócios. Galera do céu, que ventaninha que tá ali velho. Olha lá. O que será que é mano, essa ventaninha? O furacão Katrina? Pode ser, diz que tem uns ventos bem fortes aqui né. É né. A gente tá bem desanimadão galera, sabe? Tamo cansado, com fome, com sede. Tamo desde que hora já? Já foi quase um tank de gasolina. Meu Deus do céu. Mas a gente vai gravar mais um vídeo, indo naquela fábrica ali. Porque pra nós voltar aqui, a gente gasta muito tempo e dinheiro, tá ligado? É muito, full céu né? Sem contar o trânsito né mano? Sem contar o trânsito e é muito foda. É muito foda mano. Então já vamos aproveitar e gravar tudo hoje, já era. Nem que volta check. Nem que volta check. Ó, meu olho tá no fundo, parece que eu usei droga. Dê dei dei, diga amado. Parece que eu usei droga ali. Tá ligado? É o cansaço galera, na moral. Mas vamos meter uma hacha na lancha, vamos parar ali, vamos fazer essa vistoria e vamos entrar logo lá né. Isso aqui é por vocês né, pra vocês. É isso galera. Então deixa o likezão, se inscreve no canal aí e vamos dentro dei 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 dei. Bom galera, estamos preparados já, ancoramos a lanchinha atrás da fábrica aqui né. Eu não sei se é fábrica, parece ser uma fábrica né. Uma torre abandonada. Tira as conclusões de vocês mesmo aqui. Olha só onde que a gente parou galera, estamos bem no matinho. Esses são os lugarzinhos que a gente gosta de parar e fazer o nosso churrasquinho galera. E paramos né mano, não precisou nem de ancor. Nada né, só encostamos em aéreo. Vamos lá galera, vamos ver o que é aquilo ali mesmo cara. Vamos erguendo o dronezinho aqui. Que lugar sinistro. Isso aqui parece cheio no meio mano. Parece Chernobyl galera. A nossa missão é tentar subir nessas torres aí né mano. Vamos ver primeiro galera, como é que a gente pode acessar ali tá ligado. A gente tá bem aqui, ó a gente tá bem embaixo ali né mano. E a ideia é a gente só, se nós entrar aqui pelo mato ó mano. Só não sei se tem cerca embaixo das árvores aqui né. É né, a gente vai ter que subir ali e ver né, na moral. Mas vamos ver se tem como acessar essa torre aqui cara. Olha que loucura mano ali ó. Nossa senhora. Nossa mano, que loucura. Ele é gigante né. Vamos dar uma olhada pra ver se não tem gente né mano. Parece ser abandonada. Parece mesmo, todo quebrado ali ó. Parece ser abandonada galera. Olha só, tem uma estrada ó, que leva aí ó. Uma estradinha. É, nós vamos ter que pular alguma cerca, tem certeza mano. Olha que loucura mano. Olha que loucura mano. Que loucura esse lugar mano. Olha. Não parece Chernobyl velho? Olha lá. Parece mesmo. Cara, parece Chernobyl velho. Olha e não tem ninguém velho ó. Que que esse círculo ali no meio será? Não sei mano. Olha o tamanho disso velho. Deixa eu cuidar com as torres né mano. Tô andando aqui, as torres ali. É, do lado ali. Cara, que torre insana mano. Olha que loucura esse lugar galera. Que massa velho. Mano do céu velho. Cara, o que eu tô, sabe, mordendo de vontade é subir nessas torres aqui. Vamos ver se elas tem um, é, é Okada né. Okada. Olha que altura disso aqui galera. Olha a altura desse negócio. Mas parece que tá bem. Poder tá mano. É né. Ai meu Deus do céu. Deu pano aqui no sistema. Deu pano no sistema aqui. Eita. Mano esse drone tá todo fudido velho. Da moral. Tá pela bola 8 já. Vamos ver aqui dentro dessa torre mano. Mano do céu. Cara, tem escadinha em tudo velho. Olha aí. Dá pra subir mais. Eu não confirmo nessa escadinha não. Eu também não. Tá tudo podre isso aí. Mano, isso aqui parece Chernobyl velho. Caramba mano. Eu sou fascinado por esses lugares abandonados cara. Olha lá dentro. Fazer um fogo pra sair uma fumaça aí hein. Olha ali dentro cara. Meu senhor amado cara. Nossa que cabreiro mano. E tem a escadinha do lado ali galera. Dá pra chegar mais perto será? Ah mano, você quer chegar mais perto ainda. Será que dá? Sei não mano. Posso bater o drone aqui. Mano, dá pra entrar com o drone ali dentro velho na moral. Olha que loucura esse lugar galera. Caramba velho. Que sinistro. Senhor amado velho. Mano, não dá pra ver nada lá dentro. Vai de lado pra ver as escadinhas. Aqui atrás né mano. Aqui atrás do bagulho ó. Olha a escadinha mano. Aí do lado ali né. Nem que me pague mano. Na moral. E você sabe galera que eu não arrego muito pra essas coisas. É verdade né. Em subir em torre essas coisas. Você tá ligado né mano. Que eu não arrego muito. Mas olha. Não tem condições ali. Olha essa escada aqui velho. Toda brincadeira. O cara que sobe nessa escada aqui tem que ter. 3 vidas. Tem que ter 3 vidas. Tem que ter 7 vidas. Tem que ser digamado. Digamado. Mas olha esse outro pico aqui galera. Nossa. Esse aqui parece que não tem. Ah tem ali do outro lado. Tem do lado. Mano. Só vendo pra crer. Olhando aqui. Parece uma coisa. Mas você chegando lá e vendo de perto é outra coisa. Tem que ver o que. Esse não tem cachorro. Não tem segurança né mano. Pode ser. Olha que pico louco. Nossa velho. Que inseridade. Umas arvrinhas ali já ó. Crescendo. Cara é louco galera. É louco mesmo. Pico insano. Olha só. Que torre doida né bicho. Mano. Que torre doida. E lá naquele negócio lá ó. Aonde. Estandezão lá ó. Lá na frente lá. Aqueles tanques de gasolina lá. O que será que é isso? Parece tanque de gasolina. Parece um tanque mesmo né. Galera não vou baixar muito drone porque senão vou perder o sinal tá ligado. E se eu perder o sinal eu tô lascado. Perigoso. Parece que o drone tá aqui ó velho. Verdade né. Parece que tá do lado. Parece que tá do lado aqui. É muito velho. Imagina nós andando de mini moto aqui. Eita eu pensei disso velho. Ia ser irado né. Não tem ninguém cara. Olha ali. Não tem ninguém cara. Trazeres mini moto na mini lanche? Bom. Temos que ver se tem uma guarita né. Guarita. Vamos achar guarita aqui. O sinal tá fraco mano. Parece que tem interferência ali cara. Antena. Será que tem antena pra não... Não sei velho. Eu quero usar guarita. Guarita mano. Vê se nós achar uma guarita. Deve ser lá na frente. Mano tá bem fraco o sinal já tá. É né. Vou perder sinal. Melhor não né. Tem uma antena aí ó. Tá mostrando ali tá ligado? Divisão assim. Não vi ninguém. Você viu alguém? Não. Não vi também. Divisão assim ó. Olhei tudo pro chão. Parece tá totalmente abandonada cara. Não sei né mano. A gente tem que verificar mais. Mas o que me interessou é essas torres aqui cara. Nossa. Olha que irado isso. Isso aqui é coisa do outro mundo mano. É moral. Olha isso. Tá fazendo uma take. Olha essa take galera. Que eu tô fazendo ó. Pena que tá meio escura a imagem. Porque eu tô contra o sol. Mas olha isso aqui mano ó. Agora vai brilhar. Olha isso aqui mano ó. Se liga se liga. Ui quase bateu. Nossa senhora velho. Meu Deus. Lampi a torre agora. Olha mano. Tô perdendo sinal velho. Que pico insano galera. Isso aqui parece... O que que parece? Ai meu Deus. Bati, bati. Ai bati, bati, bati. Mano tem muito vento velho. Tem muito vento ali cara. Empurrou o drone viu. Empurrou o drone o vento cara. Com o drone deu pra gente ter uma base né mano. Do que se tá abandonado ou não. Não tem nenhuma pessoa ali tá ligado? Só que se tiver cerca não pode entrar. É ou não é? Cerca não pode entrar. E a gente tem que dar uma olhada pelo menos né. Mas vamos olhar né. Ô mano perigoso um cachorrão pitbull. Imagina. Mas pule aqui. Será que ele pule? Será que ele pule? O sapato da igreja hoje. Da igreja é. Acabou com meus tênis né. Vamos lá deixa eu descer primeiro. A nossa lanchinha só tá encorada por esse galinho ali tá ligado ó. Se ela for embora. Mas ela não tá aqui a nada atrás. A vontade aqui a nada atrás. Deixa eu descer primeiro tá. Vamos pegar essa prancha ali. Deve tá liso esse barranco aqui. Tá doido. Esse aqui eu acho que vai ser punido e vem a queda aqui cara. Ai. Um pau nas costas aqui. Caramba galera. Olha só. Esse pauzinho que nós estamos ancorando ali a lanchinha. Mano tenta a hora que você pular pra cá não empurrar a lancha tá ligado? Ela tá só ancorada por esse pedaço de pau aqui galera ó. Mas tem cerca. Não puxa no pau viado. Na mão aqui. A gente vai puxar a âncora. Vambora. Eu já ia puxar a âncora doido. Vamos puxar um pouquinho mais pra cá ó. Esse pau aqui. Mano ela tá só por essa vara velho. Ei. Tem uma cerca tá. Que isso? Hã? Hã? Tem porco demais. Espeçoar. Vamos entrar aqui galera. Olha só como é que é aqui mano. Que floresta sinistra tá. É ali né. É ali que nós temos que ir. Nossa senhora. Aqui tá ruim né mano. O rio. Caiu dentro da água. Machucou. Nossa mano. Tem que tomar cuidado desse tipo de erro. Não pode acontecer. Dá pra passar aqui ó. A onda que tá aberto viado. A onda que tá aberto viado. A onda que tá aberto viado. Não tô enxergando nada. Não mano. Não tem como caminhar ali por cima fi. Aqui ó. Nós estamos loucos viado. Olha aqui ó. Nossa. Passou um bagulho ali. Vai ser muito bubesta cara. Tudo aberto aqui ó. Nossa que burro que nós são. Galera. Estamos chegando já. Estamos falando bem baixinho. Tá ligado. Porque vai saber né mano. O bagulho tá no meio do matão cara. Olha isso. Que loucura mano. Olha o tamanho dessa desgraça. cara. Muito insano velho. Pra todo lugar que você olha. É mato. O bagulho tá abandonadão mesmo. Olha aí. Que loucura velho. Caramba velho. Olha isso. Não tô conseguindo enxergar direito. Pegou um pedaço de pau no meu olho. Tô quase cego. Olha isso velho. Que loucura velho. Nossa. Tamo em Chernobyl cara. Caralho. Tamo aqui ó. O que será que tem aqui dentro? Não dá pra ver né. Mano. Que loucura. Tudo abandonado. Vem. Vem. Ei. Tem uma escada. Dá pra subir. Tem uma escada ali. Não dá pra subir. Vem. Vem. Ei. Tem uma escada. Tem uma escada ali. Vamos subir? Caramba velho. Ei. A escada não leva. a lugar nenhum. Calma. Ela entra aqui ó. Caramba não dá pra passar aqui não. A escada não leva a lugar nenhum. Pode descer. Que é falido. Acho que a parada tá ali. Volta. Volta. Aqui não leva a lugar nenhum. Vamos descer. E vamos voltar. Ai não leva a lugar nenhum essa porra. Mulher parece que não tem entrada. Não tem como subir nessa parada. Tem uma escada ali. Boa. É a escada que nós vimos no drone. Eu vou subir. Olha galera. Parece que tá bem firme. Ei. Eu vou subir. Parece que tá bem firme galera. Mas não dá pra confiar. Não. Não dá não. Muito provável que vai. Que vai arrebentar essa desgrama. Ui que medo cara. Isso aqui tá tudo abandonado. Tudo ferro corrido. Nossa. Que visão hein galera. Nossa. Mas eu quero subir lá em cima na moral. Ó. Caralho velho. Olha ali ó. Hum. Que loucura. Tá rachando no meio cara. Tá rachando velho. Eita rachando. Tá rachando no meio. Nossa mano. Que louco seu lugar. Caramba. Boa. Muito massa. Galera. Eu acho que eu não vou subir. É muito arriscado. Tá ligado. Esse bagulho pode arrebentar a qualquer momento. Nossa. 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 Que loucura velho. Na moral. Ufa. Isso. Vocês proteção aqui. Louco demais. Eu vou. Eu vou. Caramba mano. Que visão daqui. Dá pra. Acho que lá tem alguma entrada que leva lá em cima ó. Eu acho. Mas aqui tem que ter cuião pra subir galera. Na moral. E eu acho que eu não vou ter. Porque essas. Desgraminha aqui não dá pra. Confiar. Esmano. Tevão, gêneria. Poraように. como é uma raiz Pode escapar uma escada daquela lá. Cara, e você viu pra lá que tem umas telas novas lá? Não sei, mano. Parecia que tinha gente lá, velho. Será? Certeza. Só sei que você, tipo, me assustou, mano. Tá ligado? Não é que eu assustei, mas é que eu vi. Não, mas você faz isso, cara. Aí eu tô lá em cima, tô no bagulho, mó nervosinho, e você fica gritando lá embaixo. Só sei que você quer me obey, mas... Tá ligado? Não, não, não leva pro coração. Não, vai levar pro coração. Tá ligado? Não, vamos vazar, vamos vazar. Olha aí, galera. Olha lá, velho! Nossa! Nossa, velho! Cacete! Olha esse som, família! Cara, que maravilha, velho! Caramba! Olha esse som, velho! Cara, que doideira! Bom, galera, não deu coragem de primeira já, tá ligado? Porque a gente pegou um pico muito insano, velho. Os perlongue pipocaram nós. Nossa senhora, retalhar. Olha aqui o perlongue, que feio meio. O cara fica meio nervoso, tá ligado, né, mano? Cara, é só na primeira o nervosismo, velho. É, mano, mas vamos voltar. Depois vai embora. Vamos embora. Claro, demorou. Cara, nós vamos subir lá em cima. Vamos subir lá e vou tirar uma selfie lá. Cara, e olha esse solo. Parece essa parte, cara. Na moral. Meu, planeta vermelho, velho. Cara, parece... Que lindo, mano. Que lindo, né, mano? Porra, muito lindo. Agindo lá de cima como é que ia ficar, mano. Na moral. Na moral. Meu Deus, alta visão, né? Galera, deixa muito like nesse vídeo aí, que eu e o Jack Zer aqui vamos voltar e vamos subir lá em cima. Inseridade pura. É loucura. Loucura, né? Mas vale a pena, não vale? É, vale a pena. Para eles vale a pena. Para nós também. Tamo junto, galera. Então vamos, pô. E tudo, Will, né? Fala aí, fala aí um pouco. Valeu, Will. Tchau. É isso, galera. Põe o link na descrição. Tá rolando sorteio. Fica essa, o barco. Esquece do sorteio. É, mano. Vai lá, participa que você vai ganhar. Tudo de graça. Deixa nós ir descansar agora. É nóis, valeu. Tchau. Tchau. Gravando. Da hora aqui.